O desafio do livro. E aí você, quando pensa em livro, vai pensar, nossa, é um desafio literário, alguma leitura. Não, na verdade, quando eu falo desafio, eu também gostaria de te convidar a uma curiosidade, não a uma superação, a um desafio que faça você ter que romper limites. O desafio do livro é uma forma muito divertida da gente perceber o nosso corpo em movimento e da gente fazer uma ousadia. Então, a gente vai brincar, eu vou fazer a proposta para vocês com um livro, com dois, com três e com quatro livros. Então, separe aí quatro livros, não importa muito o tamanho, não tem que ser tamanhos iguais. E a gente vai fazer, a minha proposta é convidar você a experimentar equilibrar um livro no pé e virar de postura. Você vai começar de barriga para cima e vai terminar de barriga para baixo. Só que o mais importante não é você conseguir virar sem deixar o livro cair. É você experimentar como é o pé que segura o livro, como que esse pé segura o livro, que ajustes você faz para o livro não escorregar e cair. Como você pode manter esse livro no seu pé fazendo parte de você como um todo. Essa é uma prática muito gostosa que eu convido você a chamar também alguém da sua família para fazer junto, a colocar as crianças, é super divertido, pode ser feito no chão. Se a sua cama for uma cama firme, você pode fazer na cama, mas é bem melhor no chão. E aí eu vou pedir muito para você participar desse desafio comigo e marcar a gente nas redes sociais. Colocar arroba Kelly Lemos Oficial aqui no Instagram, principalmente. E a gente eu vou ficar muito feliz de ver você fazendo esse desafio, conhecendo mais o seu corpo, experimentando o seu corpo de uma forma também divertida e convidando a sua família também para participar. Então espero ver a sua publicação e aí vai vir na sequência. Vai ter com um livro, com dois livros, com três livros e quatro livros. Então divirta-se! Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Obrigado. 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 Obrigado.